A Fiocruz publicou uma nota técnica com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais nas escolas. As recomendações levam em conta a variante Ômicron da Covid que circula no país. A Ana Júlia mora em Brasília e não via a hora de voltar para a escola e reencontrar os professores e amigos. Depois de ter ficado pouco mais de dois anos no ensino remoto, ela comemora o retorno às aulas presenciais. Eu senti falta da conversação com o professor e com os alunos e a interação é bem melhor que o aprendizado até. E para garantir a segurança dos alunos na volta às aulas presenciais em meio à disseminação da variante Ômicron pelo país, a Fiocruz emitiu uma nota técnica com orientações sobre o isolamento, protocolos sanitários e fechamento das escolas. Adultos e crianças que não têm contraindicação para o uso de máscaras e que estejam com casos leves ou moderados da doença devem ficar isolados por dez dias a contar do início dos sintomas. Eles só podem retornar à escola se não apresentarem mais nenhum sintoma e não tiverem tomado remédio para febre nas últimas 24 horas. Se o teste for repetido no quinto dia e der negativo, o isolamento pode ser reduzido para sete dias. Quem testar positivo, mas estiver assintomático, deve ficar isolado por cinco dias a contar do resultado, desde que o novo teste no quinto dia também dê negativo. Caso dê positivo, o isolamento se estende para sete dias. O uso de máscara é fundamental no retorno. Ainda segundo a nota, o uso de máscara, a ventilação adequada nas dependências da escola, o distanciamento social, a higienização das mãos e o esquema vacinal completo, incluindo a terceira dose para crianças, adolescentes e adultos, são fundamentais para prevenir a Covid-19 e diminuir a transmissão no ambiente escolar. Uma turma com aulas presenciais só deve ser fechada em último caso, se forem confirmados três diagnósticos ou mais da doença ou se houver um surto local. Já o fechamento da escola só deve ocorrer por recomendação das autoridades sanitárias locais. A oportunidade de vacinarmos as crianças acima de cinco anos e adolescentes que já vínhamos fazendo é a garantia de que as atividades possam não só retomar, mas serem mantidas de forma presencial.